Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o orçamento e as propostas da equipe de Lula. Eu converso com o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria. Toma, isso, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Toma, já começaram as discussões a respeito do orçamento do ano que vem. Aliás, é uma coisa que vem sendo discutida há bastante tempo, porque já se previa dificuldades, principalmente com a continuidade do Auxílio Brasil em R$ 600,00, não é? Nós temos muitas críticas em relação a essa proposta, como se fosse apenas do governo eleito, mas já se sabia mesmo dessas dificuldades, só que agora se estima que uma PEC poderia ter o valor entre R$ 160 e R$ 200 bilhões, porque tem outras despesas também não cobertas pelo orçamento, até farmácia popular. Como é que o senhor vê essa ideia? Ora, Denise, em primeiro lugar, eu acho que é uma ideia que faz sentido. Ela foi definida por economistas muito bem conceituados. Sabes que o orçamento que está no Congresso é um orçamento irrealista, é ficção. Vários programas importantes não estão incluídos, porque os gastos obrigatórios estão tomando espaço do orçamento. A proposta do governo para o Congresso prevê R$ 99 bilhões apenas de margem dentro do teto de gás, que está indo igual ainda e tem que ser observado, embora seja difícil. Então, se olhar a mera prorrogação ou manutenção do auxílio emergencial em R$ 600,00, já custará R$ 52 bilhões. Por outro lado, eu acho muito difícil que o governo evite um aumento para o funcionamento público, que está há três, quatro anos sem reajuste, a perda salariais da ordem de 25% acima da inflação. Então, provavelmente o governo vai ter que denizar os estados pela redução inconstitucional dos CMS nos combustíveis. E quando você vai juntando tudo isso, acaba o teto. Se o governo começar o primeiro momento de sua administração, o Lula, sem orçamento, sem margem para fazer nada, num país em que a pobreza aumentou, a fome se expandiu e tudo mais, ele pode rapidamente perder o seu capital político, que é um aluno de mel muito fugaz. Isso é ruim para o país, o presidente sem capital político no início de um mandato de quatro anos. E cabe repetir, essa proposta, chamada o EIVA, como estou dizendo, uma licença para não observar o teto, foi defendida por economistas do Porte, do Pessoa Arida, do Robert Api, Bernardo Api e assim por diante. Eu acho que faz sentido, sim. Agora, além da PEC, você está falando da possibilidade de um crédito extraordinário, que seria justificável diante de despesas não previstas, mas obrigatórias. O senhor acha que haveria essa possibilidade de aprovação, porque ela vem sendo cogitada, inclusive, via TCU? Olha, aprovação, acho que sim, não é? Me surpreende que tenha sido defendida pelo TCU. Até o ponto em que eu entendo um crédito extraordinário é para despesas emergenciais, não previstas, que chegam de repente. Não é o caso. O gasto adicional com o Auxílio Brasil, que vai se chamar novamente Bolsa Família, já está contratado por promessa dos dois candidatos, mesmo antes, muito antes do primeiro turno. Portanto, já se sabe disso. Já se sabe que vai dar aumento, pelo menos do Supremo, a uma proposta do presidente do STF, que foi apresentada, se não me engano, em agosto, no mínimo em setembro. Então, são despesas perfeitamente previsíveis. Eu acho que usar o crédito extraordinário é uma forçada de barra, pode levar algum cri-cri, digamos assim, a questionar o seu uso no Supremo Tribunal Federal, mas o concorrento é negociar com a Câmara e o Senado, que estão aí e que estarão com o Lula até fevereiro do próximo ano, uma emenda posicional que pode ser rapidamente examinada, discutida e aprovada pelo Congresso. E aí fica tudo limpo, não só apenas para ampliar o gasto além do teto, mas também para eliminar algumas despesas no ponto do teto de gasto. Isso pode ser discutido rapidamente. Agora, a equipe do presidente Lula, eleito, aliás, o próprio Lula, defende um aumento real do salário mínimo. Você fala no valor de R$ 1.319,00, que já começaria a valer no início do próximo ano. Além daquela questão da tabela do imposto de renda, com aumento da faixa de isenção para R$ 5.000,00. Primeiro, em relação ao salário mínimo, o senhor acha que isso é viável? Olha, Denise, tecnicamente eu acho que é correto dar um aumento real para o salário mínimo. Um aumento real baseado numa certa porção do crescimento da produtividade na economia. O que não é correto é manter o salário mínimo como base para a indexação de aposentadorias, que é um erro da Constituição de 88, que fez explodir o gasto previdenciário no Brasil. O Brasil gastava 4% do PIB em Previdência Social em 1987, vai gastar 14% do PIB este ano. Nós temos um gasto previdenciário por conta disso, o que foi aumentado pelos aumentos reais do salário mínimo, de 170% acima da inflação dos governos tucanos e dos petistas. Então, eu acho que o correto é eliminar a indexação de aposentadorias ao salário mínimo e manter uma política de dar aumento real de salário mínimo dentro de um certo nível razoável, que tem que haver com a produtividade da economia. Mas aí cairia exatamente das críticas que foram feitas a Paulo Guedes, porque se cogitou essa ideia da desindexação das aposentadorias, que é uma coisa que sempre houve muita resistência, inclusive no Congresso, porque aí os aposentados que recebem o mínimo ficariam sem essa proteção, inclusive em relação à inflação, não é? Não, não é a mesma coisa. A ideia do Paulo Guedes é uma ideia tecnicamente defensável, mas impossível de implementar no campo político em campo nenhum do mundo, que a ideia dele é indexar salário mínimo e aposentadorias com base em uma projeção de inflação. Isso foi adotado numa época no Brasil, na ditadura militar, durante o governo Castelo Branco. Continuou um pouco no governo Médicos e depois caiu, ela foi sendo modificada, até que no governo João Figueiredo, voltou-se a indexar os salários à inflação passada. O Guedes fez uma apresentação de algo absolutamente teórico, sem conexão com a realidade política e social do Brasil, e por isso até eu acho que ele contribuiu para o Bolsonaro perder votos. O que eu estou dizendo é outra coisa, é manter a reajuste do salário e sua indexação à inflação passada, como sempre foi, mas desvincular o salário mínimo do reajuste dos benefícios previdenciários. Não faz sentido, e não acontece em canto nenhum do mundo, aposentados terem aumento real de suas remunerações. Em todo o mundo, as aposentadorias e pensões são reajustadas pelo índice do custo de vida, e não com o agréscimo de produtividade ou de aumento real do salário mínimo. Agora, em relação à proposta de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil, ela não representa apenas um benefício para os mais pobres, mexeria com as outras faixas de renda também. Como é que o senhor vê essa ideia? Olha, ela faz sentido, mas é um impacto muito grande no orçamento. Nós já estivemos diante de dilemas como este no passado, em que o governo vai congelando a tabela do imposto de renda, que é uma medida invocada, até que chega um ponto que a sua atualização dá uma pancada no orçamento que pode vir a brisar a política fiscal. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma recuperação da tabela. Nós estamos vendo pessoas que ganham cinco salários mínimo pagando imposto de renda, isso não é razoável. Há quem diga, se não fizer ajuste, pessoas de dois, três salários mínimos de remuneração, vai pagar imposto de renda, né? Então, isso não faz sentido nenhum. Mas, fazer de uma só vez, eu vi alguns cálculos, dá um impacto de 100 bilhões de reais, não, 20 e tantos bilhões de reais, é muito grande, né? O problema é que se prometeu demais isso na campanha eleitoral, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Eu acho que alguma coisa no meio disso vai ter que ser feita. Eu pediria esse conselho, não vou pedir, mas eu daria, não faz nesse nível que vocês estão propondo, que vai dificultar o já problemático orçamento brasileiro. Perfeito. E tem a questão também da reforma tributária, que parece que a equipe de Lula defende projetos semelhantes ao que já está em tramitação no Congresso. O senhor acha que essa é uma boa alternativa? Olha, Denise, eu acho que essa é a reforma mais viável que temos para o próximo ano, né? Essa é uma proposta excelente, é a melhor proposta de reforma tributária feita nos últimos 50 anos. Eu acompanhei isso ao longo de minha carreira, fora do governo, participei de alguns grupos de reforma tributária do governo. Essa é uma reforma completa, que pega todas as cinco incidências tributárias, que é uma bagunça completa, transforma tudo isso num IVA, um imposto de valor agregado, moderno, inspirado dos melhores do mundo. São 160 países que adotam esse método de tributação. O Brasil foi um pioneiro, mas repartiu isso entre ICMS, IPI, ISS, toda hora de juntar tudo isso e fazer uma coisa moderna, que é fundamental para melhorar a eficiência da economia, aumentar a competitividade dos produtos brasileiros e contribuir para o crescimento do país. Existem cálculos que essa reforma, no período de 15 anos, pode aumentar em 20 pontos do percentual o potencial de crescimento da economia. Tem relatório pronto, já foi aprovado em comissões, foi debatido durante mais de um ano e não passou porque o Ministério da Economia e o presidente da Câmara foi votar essa proposta porque eles tinham outro em mente, tipo CPMF. Por outro lado, o autor dessa proposta, que é o economista Bernardo Api, ele trabalhou nos governos do PT, é um homem articulado, é reconhecido hoje como um dos mais competentes nessa área da tributação do consumo. Há rumor de que ele pode ir para o governo e se for para o governo é uma ótima pedida para o presidente Lula porque ele vai coordenar internamente junto com o Congresso que estará renovado a aprovação dessa reforma. Eu tenho para mim que ela pode ser aprovada com facilidade no primeiro semestre de 2023. Portanto, é uma notícia boa saber que o presidente Lula ou o PT estão apoiando essa proposta. Eu não esperaria outra coisa. ela é naturalmente a melhor que temos em mãos. Inclusive, em um dos debates com o presidente Bolsonaro, o Lula chegou a citar o exemplo dessa reforma que já está em tramitação no Congresso. Mas é isso, nós ouvimos Maílson Danóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria. Então, Maílson, muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana. Obrigado, Denise, pelo convite. Só para registrar, essa é a PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado. Obrigado pelo convite, bom fim de semana. Tive muito prazer de rever depois de muito tempo. Obrigada, Maílson. Com vocês.